O que é isso? O que é isso? Nesse está na vida Aconteceu Dessa parte O que é isso? E ela vai ficar até na minha Tô trabalhando no casal de ar E ela vai ficar até na minha E não é a minha Tô trabalhando no casal de ar E não é a minha Tô trabalhando no casal de ar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.